Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se não me mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, hoje segunda-feira é pós-natal, então espero que você tenha passado um natal bom aí, mas se você por acaso não passou um natal tão bom, não se preocupe que a vida é um ciclo né, uma hora se tá bem, uma hora se tá ruim, mas faz parte da vida, beleza? Então espero que aqueles que querem um feliz natal, que o ano que vem seja um bom natal, e pra você que teve um natal meio zoado né, vai saber né, então espero que Deus vai te dar uma coisa melhor pra você, falou gente? Bom, vamos aqui fazer um tourzinho nos nossos NPCs tá, então lembrando, toda semana eu passo aqui pra lembrar o pessoal que temos disponível, primeira coisa que eu vou fazer, já vamos trocar os nossos fragmentos de Rivens, tá, por Rivens, ah e lembrando gente ó, que uma das missões da Nightwave aqui né, também é com relação a isso, quer ver ó, deixa eu ver aqui, tá por aqui ó, tinha uma missãozinha aqui de, ó, converter 10 fragmentos de Rivens por um Rivens, beleza? Você vai encontrar isso aqui gente, aqui na terra, tá, vamos dar uma passadinha aqui, em Vigília de Ferro, tá, vai ter uma jornada bem simples, tá, mas se você fazer as jornadinhas ele vai chegar aqui, lembrando que o fragmento de Rivens, ele cai com facilidade agora tá gente, faz missõezinhas aí, de sobrevência, escavação, missões longas, sempre cai com mais facilidade, show? E aqui a gente vai fazer o que? Vamos pegar 10 fragmentos de Rivens e trocar por um Rivens, aí tem também umas curvas, umas coisinhas aqui que vale a pena pegar, show, vamos lá, mostrar pra vocês aí que temos, é rapaz, tá acabando o ano hein, o ano tá acabando hein, caraca, passou rápido o ano hein, vamos lá gente ó, vamos aqui nosso, esse é o último do mês né, do ano né, ó lá, vamos pegar fragmentos de Rivens né, são 10 por cada Rivens tá, são Rivens aleatórios, e eu também vou aproveitar aqui ó, e vou pegar curva tá, isso aqui vem toda quarta-feira tá, mas eu vejo segunda-feira que é melhor, ó, 10 fragmentos de Rivens, Rivens escopeta, legal, e mais um aqui, ó tá vendo 10 fragmentos de Rivens por um Rivens, e temos aqui de Rivens, rapaz, é suporte, Rivens escopeta, tá bom, aproveitar e pegar aqui 35.000 cuvas tá, por 10 fragmentos de Rivens, aproveitar também né, e aí, show? Isso aqui gente, esse NPC tudo é quarta-feira que ele muda, tá, mas eu fiz na segunda-feira que eu faço um kata só, olha, já fiz já um desafio da Nightwave, beleza? É, rapaz, agora a gente vai lá visitar o Tenshin, um outro NPC aí, tá, vou fazer um tourzinho aqui, e vou dar umas dicas pra vocês também, tá gente, vou dar umas diquinhas aí, tá, pra você que tá aí já passou de upor todos os seus sindicatos aí, tem umas dicas aqui ó, show? Bom, o que eu vou fazer aqui agora, vou aqui no sindicatos, vamos falar com o nosso Tenshin aqui, tá, beleza? Ele sempre tem aí uma coisa boa, deixa lá, que não esquece né, vamos visitar ele aqui ó, vamos ver o que temos de bom Ai meu amigo, tem hora que ele vem, é o último do ano né, Tenshin, podia vir aí com umas, sei lá, as quatro forma umbra né, um monte de mod, mas, vamos ver se, ou lembra, e sexta-feira né, vai ser o último, o bar também tá vindo aí, acho que é o último do ano né, vamos lá, o que teremos aqui na honra do perco de aço? Aqui você troca a essência de aço por itens, tá gente, pra fazer isso você tem que liberar todos os planetas, tá, não é liberar, tudo já é piscando lá, você tem que fazer Ahn, bom, eu acho que não vale a pena gente, sabe por quê? Você tem onde pegar o riven, eu vou dar uma dica aqui pra você, pra pegar riven aqui todo dia, tem a chance, tá, beleza? Eu acho que é muita essência de aço por um riven de rifle, por mais que rifle de rifle é um dos melhores né, mas não, vou pegar aqui um decodificador, já vou comprar também tá Aí, quem quiser formar curva gente, é legal ó, se você quiser formar curva, você faz essência de aço, um monte, e aí você troca por vários, tá vendo ó, se fosse trocar isso aqui ó Quer ver ó, vixi Maria, é muita coisa né, deixa eu ver, deixa eu pôr 100, eu não vou trocar né, só pra ter ideia, deixa eu ver Não, será que vai coxar 10, eu vou pra só 10, ó, compra aqui ó, você viu ó, uia, tá vendo ó, eu peguei, viu bastante, tá vendo ó, vale 150 e tal, é, tá Aqui eu tô com 2.400.000, 2.400.000 curvas, tá, é uma maneira boa, chega, não vou gastar mais não, eu ia, chega Bom, agora é o seguinte, vamos mostrar aqui um outro lugar pra pegar curva também, que é Insariman É, alguns pessoas gostam, eu praticamente não gosto, tá, mas vamos lá, navegação aqui ó, você vai vir aqui ó, Insariman Vai ter aqui uma dica pra você tá trocando aí, com a Ionta, se não me engano, vamos tirar dúvida aqui, achei a Ionta E depois vamos dar uma olhadinha aí nos nossos arcontes né, com seus cristais, vamos lá Deixa eu apertar essa aqui, vamos lá, essa que viagem rápida, vamos falar com a Ionta, se não me engano é a Ionta, tá Ela vai ter aqui, ó, explorar mercadorias, tá vendo ó, é, tá vendo aqui ó Se você tiver espécies, eu sou muito interessa São quantas curvas, 35.000 curvas por 5 Adorno? Eu compreço, vale a pena, é, vou conversar essa vez aqui porque Não é só pra poder fazer aqui, tá Beleza, é uma maneira aí, você tá colocando, ah, uma dica gente, pra vocês aqui ó Tem alguns NPCs, se você precisar pegar relíquias né, até mesmo Ayas ou relíquias que estão aí no, do Barro né Você vai fazer o seguinte ó, antes de uma nada, é só fazer um resuminho aqui ó Isso vai ter na terra, vai ter também Em Fortuna Acho que também aqui Não sei se Demons deve ter, talvez Acho que Demons também tem Eu não sei se Zaliman tem, tá Mas Cetos Fortuna, é certeza que tem Demons em Zaliman, não sei se tem Seguinte, procura sempre os Mineradores aqui Cadê mineração aqui, ó E aí se você tiver muito ponto sobrando Aqui, ó, ver mercadorias Você pode fazer o que, gente, ó Você pode comprar aqui, ó, tá Um pacotinho de relíquias, tá Só se gera o máximo aqui É pra gastar pontos, tá Ah, vale a pena, deixa eu comprar um Não, não vou comprar não Vem três relíquias, tá Aleatórias E tem umas coisinhas mais aqui, ó, tá Beleza Agora vamos lá dar uma olhadinha nos arcontes, tá Vamos ver quais são os cristais Que são disponíveis nos arcontes hoje Lembrando que os cristais é o que você coloca No seu artframe pra deixar mais forte Não precisava, até mais Vamos lá Vamos ver o que tem de bom aqui nas missõezinhas Vamos aqui, ó Bom, pra chegar nesse ponto aqui, gente Aqui na terra, ó Nesse arcamento peregrino Tem que fazer jornada, tá A destrutor de véus Mas antes você vai ter que fazer nova guerra Depois o destrutor de véus, tá Pra liberar essas missões com o nosso caos Show? E vamos ver essa semana, né Isso que vale a pena fazer Porque isso vai vir uma semana Então você pega a semaninha e faz isso, tá Vê quais são os cristais que estão disponíveis aqui, ó Vamos lá ver Quais são as missões Espero que não seja missão chata, né Vamos lá Bom O que acontece, gente? No chipper No chipper Vamos ver qual é o cristal disponível Tem o cristal azul É O azul tá bastante madura Dá umas coisas interessantes E aqui, ó Vamos ver qual que tá disponível Você quer azul? Na missãozinha Conte Também é um azul As duas são azul Tá É a corujinha, né É a corujinha Beleza Eu faço com o revenante isso aqui, tá, gente Tem uma missãozinha de sermínio Uma de escavação E depois Não é tão difícil E aqui No meu caso, tá A Titânia Puxa, eu vou usar a Titânia 13 de força A Titânia é muito top Pra matar isso aqui, viu Vou de Titânia Vou de Titânia 3% de vida 15% de vida Mais tanto Bom, e aqui, gente Pra você pegar as missõezinhas, né Pra trocar O que acontece? O chipper aqui, ó O chipper Ele usa o que, ó Usa isso aqui, tá vendo As provisões, tá Pra trocar aqui, ó Sempre eu compro, toda semana Tá vendo? Eu gasto 90 E é aqui com o Cal Que você consegue as provisões Vixe, que barulho isso aí Bom, qual a missão que tem? Imortal, fazer você morrer Destruir, né Remover os véus dos carinhas Ah, lá, fácil Arthur doar 5 diáconos usando Desse véus Tá, isso aqui é fácil Sobe numa pilastrinha Fica só jogando 3, né Não tem nada Só jogando 3 Aqui tem que encontrar as coisas Aí que tá, gente Isso aqui pra fazer Em 15 minutos não dá tempo Tá vendo aqui, ó Tem que fazer em 15 minutos Fazer duas vezes Eu fiz na conta principal lá Eu fiz em 10 minutos, tá, gente Então você faz Faz a primeira vez isso aqui, ó Completinho, tá E depois você faz de novo Não tem outro jeito aqui Porque não dá pra fazer tudo isso aqui Em 15 minutos E aqui, ó Queimado, né Lá no finalzinho O que acontece? Lá no final Quando vem aquela areia pra matar Vai ter Esses, também Esses aqui, ó Aqueles potezinhos, entendeu Deixa ela chegar perto Você distorce esse potezinho Pra congelar ela Beleza, gente É a única dica, tá Vai ter que fazer duas vezes aqui Não tem jeito Eu acho que é quase impossível Fazer isso em 15 minutos Né Achar as peças Jogar Não dá Tem que fazer Se você conseguir fazer em 15 minutos Rapaz, você é um herói, viu Porque eu não consigo, não Falou, gente Isso Pega o salão do vídeo, tá Então, nessa semaninha aí A última, né Temos aí, dois arcontes Dois cristais Arcontes azul Onde você usa aqui Deixa eu colocar em navegação Pra você ver O azul da armadura E mais alguma coisinha Quer ver Deixa eu tirar aqui O azul Confesso que eu coloquei Saber que eu não coloquei O azulzinho No chacu Não, isso eu não coloquei Mas só pra mostrar pra você Aqui Onde eu põe esse cristal, já Dan Você vem aqui, tá vendo Realmente tem aqui Fragmento de arcontes Tá vendo Tá até vazio meu Tá vendo Você tem um azul Que vai te dar vida Escudo, energia Tá vendo Mais armadura, tá Ou Se você tiver muita sorte, né Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse dá muito mais, hein Ó Tá, só que isso aqui, gente Na missãozinha de matar a coruja O lobo Naquela finalzinha Tem a chance, né A chance de vir Tá vendo, ó Eu tenho quatro desse daqui, rapaz Olha só Esse aqui amarelinho É bom, hein Eu quero fazer um Olha só Aqui temos esse amarelinho Aqui, energia máxima Conjuração Puta, esse aqui Esse é o melhor É o mais Puxa vida Bom, isso aqui, gente Substitui o seu energize Óbvio Óbvio de energia Bastante, né Puta, mas confesso Energia máxima Inicial Puta, meu amigo Esse amarelinho aqui Eu acho que Puta Ai, ai Bom, aqui Eu colocaria É, rapaz Esse aqui Eu tô pensando Eu colocaria aqui Um limbo Talvez Vamos fazer outra coisinha Falou, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse aqui é o nosso NPC O último, né O último NPC aí Do ano, hein Rapaz O ano tá acabando Tá, então espero vocês aí Que tenham um bom ano aí Beleza, gente E é isso aí Falou? Deixa eu estar aqui no vídeo E até mais Valeu Deixa o like Tchau E bom ano novo Pra todo mundo aí Se eu não Se a gente ia ir viajando, né Não tinha por aí Falou? Deixa mais Tchau